Olá amigos e amigas aqui do canal da Classific Carros, eu vou mostrar aqui Esse aqui é um Gol Geração 5 1.0 Flex, eu vou mostrar aqui os detalhes aqui pra vocês O carro é um modelo Trend, mas note que ele vem com todos os acabamentos cromados aqui ó Do modelo Power, que é o top de linha Olhando aqui ó, todos os frisos Palatos originais, pneus em excelente estado Olhando aqui as linhas cromadas ó Muito bonito 1.0 Flex, o carro pro dia a dia Vou mostrar aqui a parte interna pra vocês Vidro elétrico nas portas dianteiras e travas elétricas né Dá uma olhada aqui na ergonomia dele, é um carro muito gostoso Dirigir também muito confiável ó Ajuste de altura do banco do motorista Todo mundo gosta no Gol, é a confiabilidade, o custo baixo de manutenção Carro com câmbio manual de 5 velocidades, um câmbio bem ajustado da Volkswagen ó Carro conta com ar quente e ar frio E direção hidráulica Carro com 74 mil quilômetros, carro muito novo né Carro ano 2009 Com 70 mil quilômetros é uma raridade realmente Vou mostrar aqui ó A parte traseira ó Note como o ex-proprietário Muito cuidadoso ó Usava tapetes e tudo mais O carro muito bonito, muito bem cuidado Encosto de cabeça na parte traseira Tá procurando um carro pro seu dia a dia ou pras suas viagens Esse carro é o Volkswagen Gol 1.0 Flex Esse carro ele é muito conhecido pela confiabilidade de manutenção O carro tem um baixíssimo custo de manutenção Quase nunca dá problema É um carro muito novinho Que só vai te dar alegria aqui ó Vou mostrar aqui o porta-malas pra vocês Uma olhada aqui ó O tamanho desse porta-malas Colocar um monte de mochila Mala Com as suas viagens Você que tá procurando um carro 1.0 Um carro pro seu dia a dia Um carro versátil Esse é um carro pra você Um 1.0 Flex É um Volkswagen Gol Ele tá à venda aqui na Clássica Carros Ele é um modelo Trend Ele tem direção hidráulica Vidros e travas elétricas Um carro com acabamento externo Na parte promada ali Todos do modelo Power É um carro muito bonito Com 70 mil quilômetros É muito novo também O carro está vindo aqui na Clássica Carros Em Campinas Você pode entrar em contato conosco Pelo telefone 193-243-6665 Ou visitar a nossa loja Na rua Carolina Florencio Número 410 No bairro Guanabara Aqui em Campinas Você pode entrar no nosso site também Vocêdecarro.com E tirar suas dúvidas Com um de nossos consultores O site é Vocêdecarro.com E tira suas dúvidas Com o chat Em tempo real Com os nossos consultores Entre em contato conosco Seja mais um de nossos clientes Essa é a Clássica Carros Negociando Veículos E fazendo a mídia